Hoje eu gravei um negócio bem massa, fiquei emocionada, ficou bem bonito. Depois vocês vão saber, não procurem descobrir agora, porque você não pode descobrir agora, combinado? A gente dá bem muito play em xodó, pra colocar lá em cima, nas listes lá dos top, não sei das quantas. Que a música é muito boa e eu quero todo mundo escutando. Que mais? Agora eu vou tomar um cafezinho, que eu jantei, tenho que tomar um cafezinho. Com um suspirozinho lá. Gente, existe, tem proteína. Tá, querida? Aí, toda a porta. Hoje eu vou fugir pra balada, com minha parceira de balada, ó. Gente, ela está na live, direto pra balada. Ainda mesmo? Você que está me calando, ela está na balada. Ela está na saída. Amigo, eu vou cantar aqui música. Porque eu não sei a letra, nem dar uma linha. Então, vocês me ajudam, tá? Eu só a minha vela, quero cantar agora.